Aqui o maluco aqui ó Esse daqui já era pra ele Tchau maluco, tchau, tchau Caramba, o tiro dele me acertou hein galera Olha lá, perdi um pouco do meu colete Mas não foi algo Que vai me prejudicar assim tanto Eita mano, da onde tá vindo? Aqui, aqui, aqui Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no GTA V Para mais um episódio aí da nossa série De GTA V Tropa de Elite Galera, que são as missões especiais Aqui da Nuzi né É galera, esse navio Cargueiro aqui galera, ele foi invadido por Terroristas né, que estão querendo roubar a Carga né mano, eles estão querendo Sair com o navio aqui e levar para outro Continente, beleza galera Nós, de arma principal Aqui a gente vai usar a nossa carabina especial É Uma pistola, vai ser a pistola com silenciador De boa Bomba de gás lacrimogênea né Para a gente tá fazendo esses criminosos dormir aí Nós vamos Primeiro galera, nós vamos ter que Desativar a bomba né galera Porque caso eles notarem a nossa presença Eles vão querer explodir o navio mano E a gente vai fazer essa missão aí de dia galera Vai ser de dia, entendeu? E eu vou contar com a ajuda aí do meu time mano Desde já eu já conto com o like de vocês Aí galera, para tá fortalecendo a série E bora lá para a nossa conduta de incursão Aqui nesse navio cargueiro galera Aí galera, já começamos aqui mano Nós temos Dois minutos praticamente Só para a gente tá desativando Essa bomba galera Vamos procurar aí essa bomba primeiro né Deixa eu pedir para a minha equipe aqui Segurar a posição dela galera Para eles não me seguirem agora Para não alertar os criminosos Já tem um indivíduo ali ó Vamos dar um Um tiro aqui na testa dele mano Para ele ficar quietinho né E nós vamos procurar essa bomba aí Antes que ela exploda galera Porque ela já tá mano Eles já perceberam que nós estamos aqui no navio Estão atividade aí Eu tô escutando o barulho da bomba aí Vocês também devem estar escutando galera Mas a gente vai ter que ter cuidado mano Eu vou tentar fazer essa missão toda aí galera Com essa pistolinha aqui Com o silenciador Entendeu? Vai ser um desafio aí para mim Mas vamos tentar fazer Ó, tem um maluco ali moscando ó Toma Nossa, caiu lá embaixo E vamos ter rápido cara Ó, agora a gente tem menos de dois minutos aí Para a gente estar encontrando essa bomba galera Menos de dois minutos cara Achei a bomba galera Boa garoto Encontramos a bomba aqui Depois que nós desativarmos a bomba Aí ó Vamos desativar essa bomba aí E depois que a gente desativar essa bomba galera Fica mais fácil Para a gente ter A gente consegue eliminar todos os indivíduos Com mais calma né Aí ó Minha equipe até agora está lá embaixo galera Eu não só solicitei a ajuda dela Aí bomba desativada com sucesso galera Vamos pegar a nossa pistola aqui Vamos só recarregar ela ó E vamos com furtividade aí mano Para ver se a gente consegue Eliminar todos esses indivíduos mano Vamos com cautela aqui Porque a gente não sabe onde eles estão Minha equipe está aguardando lá embaixo galera Se Caso eu precisar deles Deles aqui Eu vou solicitar a ajuda deles mano Será que tem alguém ali ó Parece que tem um cara ali mano Não sei Parece que tem um maluco ali galera Deixa eu me cobrir aqui cara Será que o cara está ali? Se ele perceber a nossa presença aqui mano Ele vai querer dar fim a vida da gente aí ó Estou achando que tem um cara ali mano Deixa eu pegar a bomba de gás da primogênia aqui ó E tacar ali ó Porque se tiver ele vai cair agora Isso Ó Vamos esperar a bomba fazer efeito ó Já está fazendo efeito galera a bomba Será que tem alguém ali? É galera Parece que não tem ninguém aqui não mano Vamos rodear aqui ó A bomba não faz efeito em nós galera Porque nós estamos com a máscara Aqui mano ó Já era maluco O cara está com uma chota aí galera Se ele acertar a gente com um tiro desse Já era para nós Eita Não se cobre aí não cara Dá nas costas lá para baixo Nem sabe se tem alguém lá Tem uma escada aqui mano Aqui do canto não tem ninguém Vamos estar subindo essa escada aqui Para ver se tem alguém lá em cima galera Vamos já dar uma olhada aqui ó Não tem ninguém aqui mano Será que a gente tem uma visão boa daqui de cima? Vamos olhar aqui ó Olha lá mano Olha lá dois malucos lá ó Já era para ele cara Ó Já dei no coco de um No outro mano Já era ali ó Com o silenciador galera Fica difícil para o Ó Estou escutando mais indivíduos aqui ó A gente usando o silenciador Fica mais difícil deles Saberem onde a gente está Porque eles não estão escutando os tiros mano Não estão escutando os disparos aí Vamos com cautela aqui cara Vamos com cautela Que eu vou e Eu não quero morrer não Entendeu? Aqui o maluco aqui ó Esse daqui já era para ele Tchau maluco Tchau Tchau Caramba O tiro dele me acertou hein galera Olha lá Perdi um pouco do meu colete Mas não foi algo que vai me prejudicar assim tanto Eita mano Da onde está vindo? Aqui 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 Caramba O cara estava debaixo da escada velho Perdemos mais um pouco aí do nosso colete ó Vamos ter um pouco de cautela aqui Deixa eu olhar ali ó Não ali também não tem ninguém A gente tem que ficar preocupado aqui nessa parte de baixo agora ó Se tiver alguém aí ó Caramba velho O cara ali me pegou de surpresa mano Quase que ele dá fim a nossa vida aí galera Bom que nós somos mais rápido que ele Ali ó Ali já tem um corpo ali né Que a gente matou o cara Vamos descer com cautela aqui cara Vamos descer com cautela Ó tem uma pingueteira ali Deixa eu me cobrir aqui mano Para ver se tem alguém aqui ó Ali o cara ali ó Olha o cara moscando ali ó Toma maluco Toma 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 Na cara mano Só tiro na cara A gente está com essa pistolinha aqui Aqui a gente tem que tentar acertar os pontos Vitais aí das pessoas né Tipo a cabeça Coração Pescoço Esses pontos assim galera Vamos vir para esse lado aqui agora mano Para ver se nós encontramos mais algum indivíduo ó Aqui aparentemente não tem ninguém Eu não estou vendo ninguém mano Vamos sim com cautela galera Eu não quero morrer Alô bravo Ó os caras já parece que tem Ai o cara já percebeu que nós estamos aqui galera O maluco já percebeu que nós estamos aqui Vou deixar ele recarregar Na hora que ele for recarregar Eu vou meter bala nele Alô 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 Já era maluco Já era já era Eita tem outro mano Tem outro Escutaram galera os disparos Cadê? Cadê o outro? Cadê o outro? Alô 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 Nossa na cara mano Headshot aí ó Teve nem pano para ele não Foi só a gente apare... Ali o outro moscando galera Puta madre Ó o outro moscando Vamos tentar aproximar desse daí Ali Ah não já viu a gente Já viu a gente Já viu a gente Já era maluco Já era já era já era Aqui não tem pano para eles não cara Aqui a gente dá fim neles E olha galera Lembrando que eu não estou usando... Não estou... É... Sendo ajudado aí pela minha equipe Entendeu? Minha equipe não está me apoiando Como eu disse Só vou solicitar eles aqui Caso a situação fique... A coisa fique feia né galera Fique muito difícil Até agora está dando para passar de boa Olha o maluco ali moscando ó Está moscando cara Está moscando tiozão Está moscando É só na pistolinha aqui com o silenciador cara Eita Eita Toma na cara então ó Toma na cara mano Vamos passar um pouco para o lado de lá ó Vamos ir aqui de baixo que é mais seguro ó Entendeu? Vamos ir aqui que é mais seguro Colocar um pouco aí em primeira pessoa para vocês galera ó Vamos recarregar nossa arma Aqui mano ó Aqui não tem pano para eles não cara Aqui não tem pano para eles não entendeu? Vamos olhar aqui se tem alguém Aqui aparentemente não tem ninguém galera Vamos descobrir aqui ó Eita mano Será que tem alguém aqui? Não tem ninguém galera Não tem ninguém Vamos avançando cara Vamos avançando Aqui aqui Ó o maluco aqui velho Vou dar no pé dele No joelho No joelho Ó ó Caiu é tchau Caiu é tchau Ele morreu cara Ele morreu com dois tiros no joelho Se ele não tiver morrido Ele morreu agora Que esses que ele tomou no peito aí Será que tem alguém aqui galera? Ó o maluco aqui mano Já era tchauzão Já era Já era Cara em primeira pessoa é mais difícil velho Porque A gente tem Não tem como avistar muito Entendeu? A gente perde muita visão aí dos caras Da câmera que a gente usava em terceira pessoa Mas aí fica mais da hora né galera Espero que vocês estejam gostando cara Será que tem alguém aqui? Aqui aparentemente não tem ninguém galera ó Vamos recarregar nossa arma aí Trocar o pente Entendeu? Deixa eu pegar aqui A minha carabina especial um pouco Ah não Diz que eu ia usar só pistola né galera Diz que eu ia usar só pistola Tem essa outra pistola de combate aqui Mas eu vou usar só essa Isso aqui tá vazando mano Será que tem algum problema isso ficar vazando assim? Eu creio que não cara Vamos avançando aqui com cautela Aqui ó Aqui aparentemente não tem ninguém Tô com medo cara Tô com medo de eu ser pego de surpresa Entendeu? Aqui ó Eita eita mano O cara tá com uma chota Conseguimos galera ó Missão completa mano É Nós levamos 8 minutos e 28 segundos Pra gente tá passando essa missão aí É Eliminamos todos os 15 inimigos Que estavam presentes aqui no navio galera É Se Pessoas inocentes Nenhuma foi acertada né Que também eu creio que não tinha É Não matamos nenhuma pessoa inocente Ninguém do nosso time morreu Porque a gente não usou ninguém deles Como vocês podem ver aqui no meu sangue Eu não perdi muito sangue Galera Nem perdi sangue mano Só o nosso colete que diminuiu um pouco Completamos essa missão aí Com 100% Medalha de ouro aí pra gente Tá vendo? Se nós estivéssemos na Olimpíadas galera Pois é galera Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Mano Eu vou finalizar esse vídeo por aqui E muito obrigado por assistir até aqui Mano Até o próximo vídeo Falou Valeu É nóis Fui Tchau Tchau Tchau